Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e só um esclarecimento sobre o último vídeo que eu fiz sobre as mensagens Nossa Senhora ao Padre Gob que eu não consegui atender a todos, não consegui falar com todas as pessoas devido a muitas pessoas terem ido me procurar e nesse fim de semana teve alguns problemas que eu não consegui acessar o movimento sacerdotal mariano aqui de São Paulo então esse movimento existe em todo o Brasil, até mandei o contato para algumas pessoas do movimento de cada estado eu provavelmente acredito que em todos os estados do Brasil tem um movimento sacerdotal mariano no próximo vídeo sobre o assunto eu vou mandar um contato aqui no vídeo mesmo de uma maneira mais fácil de vocês adquirirem o livro, tá bom? peço desculpas, não consegui atender a todos, muitas pessoas procuraram foi muitas pessoas, o vídeo bateu muitas visualizações, isso é bom muitas pessoas estão procurando sobre as mensagens do Padre Gob mas infelizmente houve um problema aí de comunicação, tá? mas não se preocupem que tem livro para todos, né? todos que quiserem adquirir o livro, é só aguardar mais um pouquinho ou então procurar na internet sobre o movimento sacerdotal mariano que com certeza vai ter os contatos lá mas no próximo vídeo eu mando mais contatos aí para vocês adquirirem o livro e se bobear aí do seu estado, né? no seu estado tem movimento e ficaria até mais barato se você morar perto de um, você pode ir diretamente lá que fica ainda mais barato o livro, ok? bom, mas é isso, sem mais delongas, né? muitas pessoas não gostam que eu dei essas introduções mas era necessário falar, tá? para dar um esclarecimento a todos que procuraram o livro do Padre Gob bom, nesse vídeo, né? falar como título Maria não está morta, né? é um vídeo voltado para os protestantes, né? para uma resposta aos protestantes não vou falar aqui, não vou entrar aqui em termos teológicos coisas assim muito aprofundadas mas vou falar de uma maneira simples para todos, né? mais uma reflexão não é para ofender ninguém, não é para atacar ninguém mais uma reflexão sobre Maria sobre a Virgem Maria que muitos atacam a Virgem Maria então eu aconselho, peço a vocês que se gostarem do vídeo compartilhe aí com seus amigos, familiares principalmente aqueles que não são católicos e aqueles que duvidam de Nossa Senhora, ok? bom, para começar a nossa reflexão nós devemos entrar num assunto, né? conversando com alguns parentes meus tem uma tia minha que duvida tem uma pessoa da família da minha esposa que também duvida de Nossa Senhora que não são católicos, né? fala que Maria está morta Maria está esperando a salvação Maria é como as outras pessoas que não foi para o céu está esperando ainda o último dia para poder ela ser salva ou não esperando o julgamento mas como uma pessoa como a Virgem Maria estaria esperando ainda o julgamento como uma pessoa que foi a Virgem Maria estaria esperando o julgamento nós vemos aí no Antigo Testamento por exemplo o profeta Elias que foi levado ao céu de corpo e alma por uma carruagem de fogo se Elias foi ao céu e Elias está no céu foi levado, arrebatado por que não Maria? vemos também o profeta Enoque que também foi ao céu foi arrebatado ao céu se ele foi por que não Maria? vemos aí também a passagem de Moisés Moisés quando se encontra com Deus na sarça ardente começa a pegar fogo lá na sarça e ele entra naquele local e Deus pede para ele tirar as sandálias dos pés porque aquele local é santo se aquela terra onde Moisés pisou se tornou santa porque Deus estava lá por que não Maria? que concebeu do Espírito Santo o Filho de Deus então olha só é uma reflexão uma reflexão a Virgem Maria ela imagine uma coisa meus irmãos olha nós estamos andando na rua é um um exemplo uma somente um exemplo você está andando na rua comendo um sanduíche você está andando na rua você tropeça e derruba esse sanduíche numa fossa no esgoto aquele aquele pão ainda você vai poder comer aquele pão se você pegar mesmo que você queira limpá-lo você vai conseguir comer aquele pão sem ele estar contaminado com aquela sujeira não dá impossível não dá para pegar algo limpo de um local sujo um local imundo que é uma fossa né então é um exemplo assim meio parece que não tem nada a ver mas vamos ver no caso aí da Virgem Maria seria possível algo puro um ser tão puro como Jesus Cristo nascer de uma pessoa impura uma pessoa pecadora uma pessoa que não estivesse preparada para receber o Filho de Deus uma pessoa que estivesse preparada desde o início dos tempos como a mulher Cristo chama a Virgem Maria de mulher muitas vezes na Bíblia que se refere a mulher do Apocalipse Maria nós católicos acreditamos que ela é a nova Eva e Jesus o novo Adão o exemplo da mulher celeste e Jesus o exemplo do homem celeste porque Eva era exemplo de uma mulher terrestre e Adão do homem terrestre mas Cristo o exemplo do homem celeste e Maria o exemplo da mulher celeste então é assim que nós pensamos como algo puro como Cristo iria sair de algo impuro impossível não dá Deus habita no local puro então Maria é imaculada ela não tinha mancha do pecado por isso que ela recebeu a graça de ter o filho de Deus imagine você meu irmão e minha irmã não acredita na Virgem Maria mas acredita em Jesus que nasceu de uma mulher bom imagine uma mulher que recebe a visita de um anjo falando que você teria o filho de Deus como ficaria a cabeça dessa pessoa ela seria a partir daquele dia em diante seria uma pessoa comum essa pessoa iria viver uma vida comum né mesma forma o marido dessa pessoa que no caso José será que eles teriam uma vida de casal normal depois de tudo isso não eles se santificaram tudo que Deus toca é santo Maria já era santa desde o seu antes de nascer José também se santificou com Maria então para a cabeça de muitos é algo impossível um casal viver sem ter relações né por isso que eles falam ah Maria teve outros filhos não é possível ela viveu a vida dela impossível ter uma experiência como Maria teve ter uma vida normal pesquise a vida também dos profetas né as pessoas se ligam muito na vida dos profetas esquecem de Jesus mas os profetas tiveram uma vida comum não não tiveram vida comum nenhum deles os apóstolos não é muitas pessoas tem um pensamento limitado querem humanizar Deus como acham que Deus pensa que nem os homens que pensa que nem as pessoas da terra não Deus é muito superior a isso Deus não dá para você entender Deus as coisas as coisas de Deus simplesmente temos que aceitá-las porque não dá para conceber para muitas pessoas é impossível uma pessoa um casal viver sem ter relações né as pessoas duvidam dos padres né muitos padres são santos mesmo vivem numa santidade muito grande não tem relações ah mas eles são tentados isso a tentação existe né os maus pensamentos né tentação do demônio isso existe mas a santificação vem disso de você superar os seus pecados né superar evitar aqueles pecados é isso é santificação muitas pessoas acham que apenas acreditar em Cristo já está bom mas vemos em São Tiago que a fé sem obras ela é morta assim como a alma né assim como o corpo sem a alma ele é morto então a fé sem praticar as obras ela é morta então a Virgem Maria ela assim como Elias que eu falei como Enoque ela foi ao céu de corpo e alma e ela é muito mais importante do que todos os profetas ok Maria não morreu Maria está no céu e ela é porta-voz do céu ela vem até os dias de hoje se comunicar com a humanidade para alertá-los ela incansavelmente ela alerta a humanidade né usa de muitas pessoas que tem dons especiais que são escolhidas por Deus para ver Maria para alertar a humanidade para se converter porque este mundo jaz do maligno então ela alerta para o mundo eterno para a vida eterna que é o importante as pessoas se entregam a religiões que só pregam o materialismo só prega o egoísmo eu vou pedir para Deus dinheiro poder riquezas o carro do ano eu quando me converti para uma igreja eu me tornei milionário hoje eu tenho bons negócios eu ganho milhões de reais Deus não está interessado nisso não é Deus que faz você ricar ok uma pergunta muito importante porque as pessoas não pedem dinheiro para Jesus só pedem para Deus porque Jesus não dá dinheiro para ninguém Jesus é a humildade Jesus é a salvação ele dá o que você precisa não que Deus não seja Jesus mas que Deus essas pessoas estão pedindo para que Deus as pessoas acham que estão pedindo para Deus de Abraão de Isaac de Jacó mas não estão pedindo para esse Deus Deus pode ser qualquer um qualquer Deus as pessoas ah Deus me deu isso mas que Deus te deu isso será que foi o Deus de Abraão de Isaac de Jacó ou foi um outro Deus o outro lado o demônio também te dá riquezas te dá poder ele engana muita gente então por isso temos que confiar em Cristo e a intercessão da Virgem Maria Maria ajuda te guia até Jesus ela aponta o caminho para Cristo o caminho da verdadeira crença em Jesus Cristo é aquela crença que crê que Maria aponta o caminho Maria não é para ser adorada Maria não é uma deusa Maria foi uma mulher muito especial e eu posso arriscar aqui eu arrisco aqui me corrijam se eu estiver errado você que é católico que conhece a religião católica de verdade tem o direito de questionar o que eu vou dizer agora mas Maria abaixo da Santíssima Trindade é lógico Deus Pai Filho e Espírito Santo ela seria um quarto elemento ok porque ela só está abaixo é lógico de Deus de Jesus Cristo do Espírito Santo só ela seria um quarto elemento ela está lá um dos mais altos escalões do céu a rainha dos anjos ok ela por isso que o demônio a odeia porque ela é uma humana foi uma humana então né o demônio odeia Maria então a Virgem Maria não é uma imagem as imagens são representações tem muitas pessoas ah você adora imagem conversa com imagens eu não converso com imagens eu não sou maluco eu converso com Deus com Jesus Cristo nas minhas orações com a Virgem Maria porque eles existem estão no céu intercedem por nós Cristo é o nosso salvador Maria ela aponta o caminho de Cristo se você estuda a Maria se você acompanha a Maria jamais você irá se perder porque ela é o caminho que leva a Cristo e Cristo é o caminho que leva a salvação através de Maria você chega a Jesus ok simplesmente ela é um caminho para chegar a Jesus te ajuda a chegar a Jesus ok isso é o que acreditamos isso que é a realidade ok então Maria é muito importante para Deus você pode não acreditar em Maria mas ela é o ser mais importante para Deus e ajuda a humanidade até os dias de hoje ela aparece para muita gente para alertar o que está acontecendo está aparecendo neste momento no mundo para alertar muitas pessoas sobre o que está acontecendo sobre a realidade da vida que este mundo não é importante o que importa é o que vem depois lá na eternidade isto é o que importa ela sabe o que tem lá ela sabe para onde vai os pecadores que nem nas aparições de Fátima ela mostrou o inferno para aqueles três pastorinhos então Maria subiu ao céu de corpo e alma Jesus a levou Deus a levou ok então é isso que acreditamos não é não é uma brincadeira Maria nunca nem jamais será uma mulher qualquer Maria foi escolhida a dedo por Deus ela faz parte da história da nossa salvação ok aquele cristão que descarta Maria ele não é um cristão completo existem muitos protestantes que são sinceros muitos protestantes que são humildes mas o protestantismo é arrogante o protestantismo é prepotente acha melhor do que os outros acha que todos vão para o inferno somente ele vai se salvar o protestantismo mas repito muitos protestantes são pessoas boas existem muitos protestantes que fazem caridade que ajudam o próximo que amam que seguem aquele pedido de Cristo aquele mandamento amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo mas eles falham em não amar a Virgem Maria não por culpa deles mas foram instruídos a isso eles tem uma visão limitada nós católicos temos uma visão mais ampla da realidade temos a religião mais completa o cristianismo mais completo é lógico o cristianismo católico o cristianismo protestante é um cristianismo cortado faltam livros na Bíblia protestante livros importantes para entender tudo isso a Bíblia católica explica tudo isso infelizmente foram retirados os livros mas infelizmente muitos não acreditam e tem uma visão limitada do mundo uma visão antiga uma visão do antigo testamento mas quando Cristo veio para o novo testamento mudou muitas coisas não as leis ele não veio para mudar a lei mas dizer o que é realmente a lei por em prática que é a lei do amor Cristo veio para trazer a humildade por isso que ele veio pobre ele não veio rico então ser cristão não é sinônimo de ser milionário de ter as coisas aqui na terra Deus pode te ajudar a ter dinheiro a ter coisas isso não é pecado você querer crescer na sua vida no seu trabalho mas isso não é o mais importante o mais importante é a nossa alma nossa salvação porque este mundo já é do maligno e nós um dia todos nós sem exceção nenhuma todos vamos morrer um dia então temos que preparar a nossa alma e isto é o mais importante a vida eterna é mais importante a próxima vida porque você pode ir para o céu para a salvação eterna ou o inferno que é a condenação eterna este mundo é passageiro você pode ver como um milionário aqui uma boa mas depois ir para o inferno ok então essa é a realidade da vida então essa foi uma reflexão desculpem qualquer coisa se eu falhei em algum detalhe em algum ponto mas eu quis trazer uma reflexão para todos sem colocar aqui teologia colocar estudos mais aprofundados mas fazer você pensar raciocinar sobre quem é a Virgem Maria ok então é isso que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo ok